Menina Menina que mora na ladeira E desce a ladeira sem parar Passa, passa, passa debaixo do pé da laranjeira Se senta pra poder descansar Silêncio profundo, a menina dormiu Alguém que esperava tão logo partiu, partiu Partiu para sempre, para o infinito Um grito, ouviu Chorando levanta a menina Correndo ligeiro e sem parar Passa, 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 passa Debaixo do pé da laranjeira Há sempre alguém a esperar Violeiro tocando, estrela brilha Em sapato, sa, sa, sa Violeiro em prece, em prece ao luar Luar Está uma noite vazia Espere a menina Tão linda Não, não vá Chorando levanta É o que é o pessoal? Chorando um Lá Não, não vai Não, não vai Terela Pensa